Reflexões sobre a natureza e a experiência da sabedoria Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus E hoje, logo após o almoço, eu tirei um tempinho para meditar na Palavra de Deus E me dediquei um pouco a ler o capítulo 8 do livro dos Provérbios O capítulo inteiro são, deixa eu dar uma olhada aqui, 36 versículos Eu meditei bastante e eu tive a ideia de gravar esse vídeo Sabedoria é um assunto muito interessante Praticamente é um sinônimo da ideia da inteligência E a inteligência é uma das características mais fascinantes dos seres humanos Alguns diriam, inclusive, que essa é a característica que nos distingue dos demais animais, vamos pensar assim Tem a ver com a nossa consciência, com a nossa capacidade de raciocínio Com a nossa capacidade de expressar-nos em ideias, em frases, em linguagem Em construir coisas e alterar o mundo no qual a gente vive E tal, tudo isso é muito interessante Ao mesmo tempo, existe uma tensão bacana entre a ideia de inteligência e sabedoria Porque existe um reconhecimento mais ou menos geral De que muitas pessoas são inteligentes, mas não são sábias Então a própria humanidade a gente poderia colocar, o ser humano é inteligente para fazer um monte de coisa Mas não tem a sabedoria de lidar com um monte dessas coisas E a gente poderia sim pensar bastante nessa certa tensão entre inteligência e sabedoria Eu sou uma pessoa que frequentemente sou reconhecido por algumas pessoas como alguém inteligente Mas de vez em quando eu sou acusado de não ser sábio E inclusive, em alguns momentos, isso toma um contorno muito interessante Existem pessoas que dizem assim, olha, por exemplo Poxa, o Ezequiel é muito sábio Naquilo que de repente, assim, ele concorda comigo e eu concordo com ele Mas quando eu falo alguma coisa que discorda aí desta mesma pessoa, eles dizem assim Não, apesar do Ezequiel ser uma pessoa inteligência, ele não é sábio Em termos espirituais, para enxergar isso ou aquilo Porque tem muita gente que gosta de muita coisa que eu falo, que eu penso, que eu produzo Mas não gosta de tudo, né? Então, assim, naquilo que eles concordam comigo e eu com eles Olha, eles enxergam sabedoria Naquilo que eu não concordo com eles, eles enxergam uma pessoa inteligência Mas a quem falta a sabedoria Seja como for, o meu interesse aqui nesse momento é refletir sobre as características da sabedoria bíblica Não se eu sou sábio ou não sou sábio Esse tipo de questão é uma preocupação, assim, muito menor do que a gente aprender da palavra de Deus Eu não tenho interesse em me colocar como uma pessoa sábia, nem mesmo inteligente Eu tenho uma cultura literária vasta, desde muito tempo, como herança familiar Eu sou inteligente porque eu sou ser humano E eu acredito que a inteligência é uma característica humana Não é minha, mas é de todos nós Então eu acredito que todos os seres humanos são inteligentes Agora, claro, existem inúmeras questões aí pra se pensar Que algumas pessoas, às vezes, têm a sua inteligência um pouco tolida Em função de educação, criação, oportunidades, exercício, maturidade, etc Mas o ponto aqui não é criar Vamos pensar, assim, fundamento pra gente discutir pessoas Quem é inteligente, quem é sábio e quem não é Mas vamos aprender da palavra de Deus um pouco As características e um pouco, assim, da experiência da sabedoria à luz da revelação bíblica Especialmente nesse que talvez seja o capítulo, assim, mais clássico Pra falar desse tema na palavra de Deus Então aqui Salomão escreve o seguinte Não clama por ventura a sabedoria E o entendimento não faz ouvir a sua voz No cimo das alturas, junto ao caminho Nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca Junto às portas, a entrada da cidade A entrada das portas está gritando A vós outros, ó homens, clamo E a minha voz se dirige aos filhos dos homens Entendei, ó simples, a prudência E vós, nécios, entendei a sabedoria Ouvi, pois falarei coisas excelentes Os meus lábios proferirão coisas retas Porque a minha boca proclamará a verdade Como os meus lábios, aliás, os meus lábios abominam a impiedade São justas todas as palavras da minha boca Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa Todas são retas para quem as entende E justas para os que aceitam o conhecimento Aqui a palavra de Deus coloca a sabedoria Como uma característica externa à humanidade A humanidade aqui é descrita como nécia Como simples, no sentido assim de Gente ignorante, gente sem conhecimento Gente sem sabedoria E a essas pessoas, a sabedoria toma a iniciativa De confrontar, de conversar, de instruir Isso é muito interessante Então assim, isso pode parecer um pouco antagônico Ao que eu disse, que eu falei que a sabedoria A inteligência é uma característica humana Mas inclusive perceber isso já faz parte dessa característica Nós temos que ser inteligentes o suficientes Para perceber a nossa falta de sabedoria Ou falta de inteligência E reconhecer isso é um princípio da inteligência E também é um princípio para mudar essa situação Então aqui a sabedoria se coloca Como alguém que vai atrás do ser humano Como alguém que fala Como alguém que clama Como alguém que tem algo sério e importante para dizer E vai atrás do ser humano para dizer Se coloca nos caminhos, nas portas Alça sua voz, clama, grita E etc E ele fala o seguinte Inclusive em primeira pessoa A sabedoria dizendo As minhas palavras são justas Não há coisa reta ou perversa Para quem as entende Isso é uma coisa muito interessante A sabedoria se manifesta no nosso mundo Mas muitas vezes ela é considerada como loucura Inclusive Paulo vai falar disso no Novo Testamento E é interessante que De alguma forma A sabedoria divina é considerada loucura e ignorância Diante de muitas pessoas no nosso mundo Então vamos imaginar o seguinte A sabedoria por detrás da fidelidade à esposa ou ao marido Num contexto do casamento Tem muita gente que acha isso uma grande burrice Porque você não vai aproveitar a vizinha A colega, a amiga do trabalho que está dando mole Ou o vizinho, o colega, o amigo do trabalho Tem muita pessoa que acha assim Meu, é muito burro você estar no mundo E não usufruir do que o mundo oferece Em termos da sexualidade Também poderíamos pensar assim Se você fosse um agente estatal E tivesse capacidade e poder De desviar milhões do dinheiro público Para os seus amigos, para a sua família Para si mesmo em contas na Suíça Bom, tem gente que considera Meu, é muito burro quem tem essa capacidade Essa autoridade, esse cargo, esse poder E não faz isso Então percebam que a sabedoria Ela não é compreendida por todo mundo E a gente poderia estender a sabedoria Em relação a questões psicológicas, sociais, familiares Espirituais e etc De qualquer forma, a sabedoria divina Ela não é muito valorizada no nosso mundo como sabedoria É por isso que depois o relato vai continuar dizendo o seguinte A partir do verso 10 Basicamente o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui É que através da sabedoria O ser humano pode ter acesso a coisas E horizontes tão maiores do que esse mundo oferece Que nada pode ser comparado à sabedoria Isso é uma forma bonita de colocar as questões O mundo pode te oferecer sexo, dinheiro, prazer, violência Satisfação de ego E um monte de coisa Mas não pode oferecer isso que é maior que o mundo Que é maior que os horizontes desse mundo Aí o relato diz assim Aqui também entra uma questão muito interessante Assim como a sabedoria é considerada ignorante por pessoas no nosso mundo A sabedoria também é considerada arrogante Soberba Um mau caminho Uma boca perversa Que deve ser aborrecida Então imagine o seguinte Imagine que a Bíblia deixe muito claro Que só existem dois gêneros no mundo Homem e mulher E aí você vai dizer isso para as pessoas E hoje a gente está nessa discussão de ideologia de gênero E transgênero E homossexualismo E enfim Um monte de coisas nessa direção Aí você vai lá e fala Não, gente Só existe homem e mulher Não existe gênero no meio do caminho entre isso E se é homem é homem Se é mulher é mulher E se você é mulher não vai conseguir virar homem Se você é homem não vai conseguir virar mulher E etc Tem muita gente disposta a dizer que esse discurso é arrogante Que esse discurso é soberbo Que esse discurso é um mau caminho Como assim uma intolerância Uma falta de respeito E tal E isso tudo é muito bacana Inclusive Nas próprias discussões doutrinárias dentro da igreja Às vezes isso acontece Então você está defendendo a doutrina bíblica da trindade Aí vem o antitrinitariano herege Dizendo que você é um arrogante É um soberbo Está andando num mau caminho Seguindo o erro e tal E você está pregando simplesmente a doutrina Verdadeira sobre quem é Deus Na palavra dele Do Senhor Aquele que se manifesta como pai Como filho Como Espírito Santo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo são três E é um só Deus Claro Essa é uma doutrina super interessante Super complexa Além da nossa racionalidade E da nossa sabedoria Inteligência e conhecimento Mas é interessante isso Então O confronto da verdade no mundo Gera acusações contra a própria sabedoria bíblica E a sabedoria divina Como se fosse tudo isso Mas o que aqui a palavra de Deus está dizendo é o seguinte A sabedoria sabe discernir o que é verdadeiramente certo E verdadeiramente errado E a sabedoria ama o que é certo E abomina o que é errado E obviamente que para definir o que é certo ou errado Está implícito aqui Que quem sabe fazer isso É a sabedoria É Deus que está por detrás da sabedoria em última instância É o conhecimento de Deus É a inteligência de Deus É a consciência de Deus É por isso que ele que define o que é certo e o que é errado É por isso que a lei dele sendo transgredida Define o que é pecado E assim por diante Aí o texto continua dizendo assim Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria Eu sou o entendimento Minha é a fortaleza Por meu intermédio reinam os reis E os príncipes decretam justiça Por meu intermédio governam os príncipes E os nobres e todos os juízes da terra Eu amo os que me amam E os que me procuram me acham Isso aqui também tem implicações muito fortes Para o momento que a gente está vivendo no Brasil No século XXI, no ano de 2017 A gente vê hoje um Congresso Nacional do Brasil Extremamente carente de sabedoria Então eles todos foram pegos com a boca na botija Caixa 2 é coisa assim disseminada E roubalheira e propina E contratos espúrios E etc E está faltando muita sabedoria Para esse pessoal lidar com essa situação Eles estão desesperados Tentando legislar em causa própria E se livrarem da justiça E livrarem condenados da justiça E etc Inclusive com a conivência de algumas pessoas Do Supremo Tribunal Federal Vídeo Gilmar Mendes e etc Então você vê Se no Supremo Tribunal Federal Está faltando sabedoria Se entre os grandes e poderosos Que comandam a nação Está faltando sabedoria O que a palavra de Deus diz? Minha é a sabedoria É o conselho Eu sou o entendimento Minha é a fortaleza É por meu intermédio Que os reis reinam E os príncipes Proclamam justiça Então se a gente não tiver Essa sabedoria divina Que vem de Deus Que vem da palavra de Deus Vai ficar muito complicado Você evitar o que é roubo O que é adultério O que é mentira O que é cobiça O que é vaidade E os resultados disso Na vida de uma família De um país De uma sociedade São extremamente complicados É uma luta desvairada É uma selvageria É pessoa nadando de dinheiro E outra morrendo de fome A situação fica muito complicada Mas aqui acontece Uma dinâmica interessante no texto Porque assim Agora, inicialmente A sabedoria está procurando o ser humano Aí agora ela responde assim Mas eu amo os que me amam E os que me procuram me acham Então é mais ou menos o seguinte Inicialmente A sabedoria Ela faz uma propaganda Vem que tem E quem vem e busca encontra É tipo assim Então eu tenho trabalhado um pouco Com as moedas virtuais Bitcoin, Dash e etc E aí a gente diz Olha Venham conhecer o Bitcoin O Dash A blockchain Tecnologia revolucionária Quem vem Encontra Conhece Lucra Se beneficia Entende aí essa revolução Pela qual o nosso mundo está passando E etc E a sabedoria tem uma dinâmica parecida com isso Ela vem e se oferece Mas ela só é encontrada verdadeiramente Por quem busca Isso aqui tem muito a ver um pouco Com a salvação também Deus oferece a salvação para todo mundo Mas quem vai encontrar a salvação no final É quem discerniu esta busca divina E este oferecimento divino E vai buscar e vai encontrar em Cristo A salvação E o resultado disso tudo Ele diz assim Tem muita gente que acha que para lucrar no mundo Tem que ser esperto E deixa de ser sábio E busca Lucrar Prazeres Dinheiro Coisas e etc Num caminho Que vai conduzir A escravidão A vício A pecado A perdição E a sabedoria Que ela dá um tapa Na cara de todo mundo Dizendo assim Vocês estão buscando lucro Vocês estão buscando prazer Vocês estão buscando riqueza Não tem nada mais rico Prazeroso E lucrativo Do que o que eu tenho a oferecer A gente sabe que o Bitcoin É um dos maiores casos de sucesso Em relação a esse tipo de coisa Investimento Teve gente que investiu 100 dólares no Bitcoin Há 6, 7, 8 anos atrás E ficou bilionário Milionário Não existe rendimento melhor Do que esse na face da terra Em termos financeiros Entretanto Perceba que a sabedoria Ela pretende ser E de fato é Um rendimento ainda melhor Do que o Bitcoin Porque ela concede Aquilo que é um tesouro verdadeiro E o seu rendimento É melhor do que qualquer coisa Que o mundo pode oferecer Eu não vou continuar a leitura Pra esse vídeo não ficar cansativo Mas do verso 22 ao verso 36 Também é o texto clássico Quando se fala ali da sabedoria Inclusive algumas aplicações ali Cristológicas Existe toda uma discussão A respeito disso Inclusive alguns arianos E antitrinitarianos Usam isso pra dizer Que Jesus Cristo É a primeira obra divina Que nasceu Da ordem de Deus E etc E depois então Deus e Cristo Criam as demais coisas Essa é uma discussão Que está um pouco além Daquilo que eu gostaria De fazer nesse momento Em relação a esse vídeo Mas o importante De vocês entenderem Sobre essa sessão É o seguinte A sabedoria É personalizada A sabedoria É personificada Em Deus E Cristo É a personificação De Deus Então em grande medida Isso se aplica A Cristo sim É como uma descrição Inspirada Da relação entre pai e filho Então o Senhor me possuía Desde o princípio E etc E estabelecemos os montes E tudo e tal E como que Essa criação acontece Nesse ambiente Trinitariano O próprio livro de Gênesis Já vai deixar isso claro Falando ali da própria Presença do Espírito A palavra O Elohim Que é Deus E etc Então tudo muito interessante Mas eu gostaria De terminar simplesmente Com os versículos 35 e 36 Que dizem assim Porque o que me acha Acha a vida E alcança o favor do Senhor Mas o que peca contra mim Violenta a sua própria alma Todos os que me odeiam Amam a morte Odiar a sabedoria É odiar aquilo que Vem de Deus para nós Para nos tornar sábios Para a salvação E para a vida nesse mundo também O meu desejo com esse vídeo É inspirar você A estudar a palavra de Deus Com clareza Com profundidade Com empenho Com afinco Para ser não somente Uma pessoa inteligente Mas para ser uma pessoa sábia Amorosa Verdadeira Sincera Fiel Honesta E se no meio disso tudo Você for acusado De impiedade De soberba De arrogância Por causa da sabedoria Lembre daquilo que Jesus falou Bem-aventurados Quando forem caluniados Por causa do meu nome E o nome dele É o nome da sabedoria Ele é aquele Que é o sábio Por excelência E com a sua sabedoria Guia não só o mundo Mas o universo inteiro E é na sabedoria dele Que nós confiamos É a sabedoria dele Que clama a nós Para que a gente a busque E quando a gente busca A gente encontra É a sabedoria do meu nome Som lá E a sabedoria dele Obrigado.